E aí, K-poppers e dorameiros de plantão, e hoje um vídeo muito especial aqui no canal. Esse vídeo nada mais é do que um bate-papo informativo com vocês, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre Love by Chance, Love by Chance 2 e o ator Sente, ok? Love by Chance, como muitos de vocês sabem, é um seriado, um BL, muito popular, não apenas na Tailândia, mas no exterior também. E muito querido, galera. Eu mesma assisti, na época eu ainda não fazia reactions de BL aqui no canal, mas eu gostava bastante. E agora, no fim do ano, foi confirmado a segunda temporada desse BL, o que deixou os fãs, assim, eufóricos. Todo mundo ficou muito empolgado e um teaser foi liberado, inclusive em um evento, o que deixou todo mundo, meu Deus, como assim vai ter segunda temporada e não sei o que e tal. Só que o que foi um grande choque pra grande parte dos fãs? O Sente, que eu vou deixar a fotinho dele aqui, ou melhor, aqui, pra vocês, que é um dos atores principais do Love by Chance, não está na segunda temporada. Como assim um ator principal não está na segunda temporada? Ao que tudo indica, a segunda temporada vai ser focada em um outro casal, que na primeira temporada era um casal secundário. Só que o Sente, o Atorta, ele não estava sabendo dessa segunda temporada. E ele, no momento, ele está tendo aí muitos projetos, então ele está bem ativo na indústria. Inclusive, agora em 2020, ele vai estrear em janeiro um novo BL chamado Why Are You The Series? E ele tem um outro BL pra acontecer em 2020 já confirmado, que chama Let's Fight Ghost, mas esse ainda não tem data. Só que o que acontece? Ao que tudo indica, a equipe aí da produção do Love by Chance 2, contatou ele apenas alguns dias antes do anúncio do teaser. Tipo, não da gravação, tá? Do anúncio, já estava gravado o teaser. Então, contataram ele já com o negócio rolando, tipo, todos os outros atores já estavam sabendo, já tinham gravado o teaser, e aí contataram ele pra fazer parte da segunda temporada. E aí ele ficou meio em choque, porque é natural, tipo, como assim vocês estão me contatando já na véspera do anúncio? E eu, literal, não estava sabendo, o teaser já foi gravado, enfim. E aí ele comentou que ele não queria prejudicar os atores com a agenda dele, porque ele tem os outros BLs, né, em paralelo já programados, os outros trabalhos, e que ele não queria atrapalhar o elenco, porque, ao que tudo indica, Love by Chance 2 já tem data de estreia, data de gravação. Então, tipo, pra ele encaixar com os trabalhos deles atuais, ficaria um pouco complicado. Se talvez ele tivesse sido informado disso antes, seria mais fácil. Uma outra coisa que ele comentou também é que ele fica muito chateado, porque ele tem um carinho muito grande por esse personagem, até porque foi com esse personagem, aliás, foi um dos personagens que trouxe muita fama pra ele, que muita gente conheceu o trabalho dele, Então, tipo, é natural que ele fique chateado, tipo, como assim, sabe? Mas, em suma, ele não negou, não vetou a possibilidade de fazer aí um cameo no meio da temporada, tipo, aparecer em algum episódio, mas também não confirmou que isso vai ocorrer, até porque ele falou que ainda nada foi conversado a respeito, ou seja, ninguém foi falar com ele sobre isso. Mas a questão é, Love by Chance 2 vai ocorrer, não teremos o Saint na série, pelo menos como personagem fixo, vai ser lançado em 2020, em algum momento, ainda não sabemos quando, mas tudo tá em andamento, galera. As gravações estão ocorrendo, os ensaios, enfim, e a gente tem que dar muito apoio e muito amor, até porque essa história tem chance, tem tudo pra continuar, ou seja, ela seria uma história que poderia sim ter até terceira temporada, porque é uma história longa, e até o personagem do Saint, agora ele estaria na Alemanha, e ele voltaria nessa segunda temporada, provavelmente no fim dela, então a terceira temporada provavelmente seria entre o casal principal de novo, que é o Purty e o Saint, os atores, mas tudo depende de como ocorrer essa segunda temporada, então todos os fãs da primeira temporada precisam apoiar a segunda temporada, e quem não conhece Love by Chance, assista, vai atrás de ver Love by Chance, porque vale muito a pena, é um BL muito, muito bom, tá bom? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre isso também, se, o que vocês acham sobre o Saint não estar em Love by Chance 2, ou o que vocês acham sobre o fato de termos Love by Chance 2, e, enfim, é isso, tá bom? Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal, e a gente se vê em breve. Beijo! Tchau!